Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, a gente tá aqui falando sobre Play at Home galera. Bom, a gente vai fazer alguns rumores aqui que possa vir, tá? De acordo com algumas pesquisas aí, eu acho que alguns desses jogos podem acabar vindo na Play at Home desse mês de abril, né galera? Como a gente sabe, aí vai ser 4 meses seguidos, tá? No mês passado veio, esse no caso que a gente tá, no mês passado não, esse que a gente tá, tá? Março veio o Hot Clocker, né galera? Como a gente já sabe e já fez o download, pelo menos eu. Bom, agora a gente vai abrir alguns rumores de alguns jogos que eu acredito que possa vir galera, tá? É claro que a gente não sabe se realmente será esse e tal, são só hipótese, beleza? Mas se você já curtiu o vídeo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, botãozinho, inscreva-se aqui no canto direito do vídeo e mano, comenta aí embaixo o que você acha desses rumores, se você acredita e se você quer que algum desses jogos também venha aí de graça na Play at Home. Galera, um jogo que eu acredito muito que possa vir aí na Play at Home desse mês de abril, cara, é o The Last of Fans Remastered, tá? Por que eu acredito que ele possa vir? Primeiro porque ele é um jogo bem antigo, de 2014, tá? A classificação dele, se eu não me engano, é 16 anos, aqui não mostra direto, mas se eu não me engano, a classificação desse jogo é 16 anos. E o terceiro motivo é por causa do valor dele, que ele está bem abaixo, né cara? Tá 79,90. Então, é um jogo que tem sérias chances de vir, porque é um jogo muito bom e a proposta da Play at Home é entregar jogos que dão downloads, né cara? Que a galera realmente goste. Então, tipo, como é um jogo antigo, eu acredito que ele possa acabar vindo aí de graça na Play at Home de abril. Outro jogo, galera, que eu quero salientar aqui é o Days Gone, tá? Bom, é um jogo que foi lançado em 2019, não é tão velho, tá? E só que eu acredito que ele possa vir pelo seguinte motivo, ele teve algumas críticas, sabe? Então, pode ser que eles disponibilizem esse jogo, mas eu considero esse jogo muito bom, tá galera? Não acho ele um jogo ruim, acho muito bom. Só que ele teve algumas críticas aí no seu lançamento e tal, mas não vem ao caso, né? Porque a gente não vai debater essa situação. Mas eu realmente acredito, porque ele já foi disponibilizado pro PC, vai ser, né? Foi não, vai ser disponibilizado pro PC e o Horizon Zero Dawn também aconteceu a mesma coisa, cara. De ser disponibilizado pro PC. Então, cara, eu acredito bastante que ele possa vir por esses motivos, tá? Como ele já foi, já tá indo pra outra plataforma, os caras já não tem muita ideia de ficar, é... Faturando em cima desse jogo. Então, eu acredito que eles possam doar esse jogo devido a essa situação. Porém, entretanto, ali, o preço desse jogo ainda é de desconfiar que possa vir. Por causa que ele ainda tá muito alto, tá galera? Então, o preço é o único equívoco que acontece ali dele poder vir ou não, tá? Outro jogo também que eu acredito que tem bastante chance, cara, de vir aí na Play at Home de abril, é o Infamous Second, tá? Por que que eu acredito que esse jogo possa vir, galera? Primeiro, porque é um jogo bem antigo, de 2014. Esse jogo, se vocês lembram, ele saiu, bem dizer, junto com o lançamento do game, cara. Junto com o lançamento do PS4. Então, é um jogo já bem esquecido, vamos dizer, tá? Então, eu acredito que possa vir por esse fator. E o outro fator também é o valor dele, como já no primeiro, The Last of Us, né, cara? Então, ele tem sérias chances de vir na Play at Home de abril. Outro jogo também que eu acredito que possa vir, pessoal, é o Uncharted, tá? Ele, cara, é um jogo já também antigo, mas é um jogo bom, é um jogo conceituado, é um exclusivo aí. Eu também acho que ele tem bastante chance de acabar vindo aí na Play at Home de abril, cara. Na verdade, é mais um palpite mesmo, esse daqui eu não tenho muitas... Eu não tenho muitas hipóteses pra levantar nesse jogo, tá? Ele é antigo, isso seria um fator. O preço dele tá razoável, tá? Aqui não vai aparecer, mas o preço dele tá razoável. Então, eu acredito que possa acabar vindo, né, cara? Aí, porque é um jogo exclusivo, né, cara? Eu acho que esse tem a segunda grande chance depois do Infama. Outro game também, cara, que eu acho que pode acabar vindo aí, também é a mesma situação do Days Gone, tá? É um game já um pouco passado, não é tão velho, mas é um game passado, que é o Marvel, né, cara? Marvel Spider-Man. Só que o fator que pode impedir ele de vir é o preço, né, galera? Porque ele também tá um preço bem acima, tá? Ele tá sendo comercializado bem acima do valor. Mas, como é um jogo já antigo e já tem um novo aí, pode ser que eles doem esse jogo aí pra galera na Play at Home de abril também. Esses seriam os fatores que podem levar a Playstation a disponibilizar esse jogo aí grátis. Eu, particularmente, espero muito que esse jogo venha, cara. Porque se ele vir eu vou ficar muito feliz e vou baixar com certeza, né, velho? Bom, galera, os rumores eram esses daí que eu tinha pra trazer pra vocês. Eu espero que vocês gostaram dos rumores aí. E, mano, se você gostou, concorda e quer algum desses games aí na Play at Home de abril, cara, se inscreve no canal, botãozinho inscreva-se aqui no canto direito do vídeo. Deixa o like pra ajudar a gente, cara, porque é bem importante e não custa nada. E ajudando o engajamento do vídeo, né, cara? Assim o vídeo vai sendo recomendado pra mais pessoas e assim o canal vai evoluindo. Quero agradecer a vocês que a gente bateu aí os 700 inscritos aí, bem dizer. Já tá em 703, se eu não me engano. Tô muito grato com isso, cara, e valeu mesmo. E, galera, eu vou indo nessa, tá? As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, caso você queira trocar uma ideia comigo, tá? Na descrição do vídeo também tem o link pra ela e no banner do canal, tá? Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só me seguir lá nas redes sociais. Ou também, se quiser me dar uma força nas redes sociais, é bem importante também, cara. Sempre bem-vindo aí à interação de vocês comigo, beleza? Bom, galera, eu vou indo nessa, então valeu pela sua presença. Até mais e fui!